Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo vocês estão fazendo depois de Godzilla, que é um filme de 2014, que conta com Andy Serkis, Iron, Taylor Jr., Ken Watabi, entre diversos outros atores. Lembrando que esse filme vai estar passando pela TV aberta no dia de hoje, domingo, então se você estiver assistindo na TV aberta depois de próprio grado pelo nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum os próximos vídeos que eu estou passando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, então basta para você se inscrever aí embaixo. Também lembrando que o meu canal de games está aí na descrição, já comecei com ele lá, então corre lá e já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Godzilla é um filme extraordinense de ficção científica basado no filme japonês do personagem homônimo e um reboot da franquia Godzilla ou Gojira. Este é o segundo filme sobre Godzilla feito por um estúdio extraordinense, sendo que o primeiro foi de 98 do mesmo nome. O filme reconta a origem do Godzilla nos dias atuais como A Força Terrível da Natureza e o filme é dirigido por Gerard Edwards e estilado por Andy Serks, Aaron Taylor Jr., Elizabeth Olsen, Brian Castron, Juliette Binoche, David Strain, Sally Hawkins e Ken Watabi. Godzilla é uma coprodução da Legendary Pictures. Ele é da Warner Bros. Pictures, distribuído pela Warner Bros. Pictures em todo o mundo, exceto no Japão, onde foi distribuído pela Torro. O filme foi lançado em 16 de março de 2014 no somato 2D e 3D. Este filme abre o chamado Monsterverse, uma franquia de filmes de monstros no qual faz parte das suas sequências Godzilla King of the Monsters, que será lançado em 2019, e Godzilla vs Kong, que deve estrear em 2020. Esse filme recebe como sequência tanto The King of Monsters, quanto o filme de 2017 King Kong e Kuwisland, também parte da franquia. Por mais que seja o primeiro filme do Monsterverse, o filme não é o primeiro da cronologia, e sim o filme do seu maior rival, Kong. Andy Serks foi o ator escolhido para a captura de movimentos do Godzilla. O filme teve um custo aproximado de 160 milhões de dólares, mas em sua receita mundial, faturou cerca de 529 milhões de dólares, sendo um ótimo filme rentável. Em júri de 2013, a Variate informou que a Warner Bros. Consumer Products e Legendary Entertainment tinha montado uma grande equipe de parcerias para fazer mercadoria, licenciado para ser lançado em conjunto com o filme. A Bandai America produziu uma linha de brinquedos e outros produtos que foram produzidos pela NECA, de X-Pacific, BioWord, Travical, Ruby, The A Sight Show Collectibles. Bandai NECA produziu brinquedos inspirados no filme, e a Jax Pacific produziu figuras de grande escala e outros brinquedos. Ruby produziu trajes de roupas de Godzilla, e a Sight Show Collectibles produziu estátuas colecionáveis. Godzilla teve recepção geralmente desfavorável por parte da crítica especializada, e possui um metas de 62% no Metacritic, em base em 48 avaliações profissionais, por votos dos usuários do site, e alcança uma nota de 7.0 usada para avaliar a recepção do público. Chegamos ao final de mais um vídeo, não me engano se vai gostar desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum os próximos vídeos que eu estou passando aqui diariamente. Lembrando que eu estou deixando um vídeo sobre a TV aberta, então é apenas você se inscrever aí embaixo e ativar o sino. E eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo.